Oiê! Nesse vídeo eu resolvi falar sobre um assunto bem atual, porque é o que está tendo para o momento, né? Então, conforme o título do vídeo diz, Copa! Para quem nunca parou para pensar, a palavra Copa pode ser um acróstico para vários tipos de torcedores. E claro, para quem não sabe, acróstico é uma brincadeira na língua portuguesa, em que você escreve a palavra vertical e com as letras dessa palavra você faz palavras horizontais. Sim, é essa coisa bem boiola que eu expliquei. Então, no caso da palavra Copa, eu teria que escrever palavras com C-O-P-A. Já deu para entender, né? Que bom! Então vamos lá, vamos falar sobre Copa de um jeito diferente. Por trás da palavra Copa, pode esconder vários perfis de torcedores. Ou torcedores. Como, por exemplo, Copa, compreendendo o objetivo para a atuação. Esse é para aqueles que não gostam de futebol, não gostam do Brasil, não são ligados nesse tipo de esporte, nesse tipo de evento. Mas a pessoa, ela entende, ela compreende o objetivo de que ela precisa atuar um pouquinho, de que ela é fã, de que ela está ali pelo Brasil, que ela vai torcer. Ela só tem que atuar. Ela tem que compreender o objetivo de atuação, que seria Copa. Também temos os torcedores que não precisam de atuação. Esse seria o Copa com orgulho, paparicando abundantemente. Esse é para o tipo de torcedor que é torcedor, ele é torcedor, é isso aí. Só que é aquele torcedor que ele não consegue apenas torcer, ele tem que paparicar, ele tem que abundantemente fazer tudo exagerado. E ele tem orgulho disso, então seria mesmo, com orgulho, paparicando abundantemente. Se você é esse tipo de torcedor, não seja meu vizinho. Também temos a Copa para alguns tipos de mulheres. 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 Presta atenção. Copa com ousadia, periguetando o adultério. Essa é para os periguetes que estão de olho nos gringos que vêm aqui para o Brasil na humildade de assistir os jogos. E é claro que se eles são casados ou não, se vêm com a esposa ou não, vai ter as mulheres do Brasil que vão ficar em cima dele, porque elas são ousadas e elas vão querer periguetar o adultério, uma traição, uma gravidez, o golpe da barriga, uma coisa assim brasileira, né? E é isso. Também temos um tipo de Copa para o governo. Sim, governo. Vamos lembrar o que estava acontecendo há quase um ano atrás? Estava tendo a época dos protestos, né? O país todo aborrecido, nervoso em cima do governo. E aí isso foi abafando, abafando com a manipulação da mídia. E aí chega a Copa. Então a Copa para o governo seria... Copa. Controlar o país aborrecido. Querendo ou não, a Copa está fazendo muito isso, porque ainda tem protestantes na rua, só que a mídia está abafando isso porque o governo pede. A Copa está fazendo um puta jogo para abafar todo esse nervosismo dos brasileiros, que estão mais do que certos. E aí o governo vai lá e mete essa, entendeu? A Copa. Por que não abafar tudo isso com a Copa? Controlando o país aborrecido. Como vocês já podem ter visto, eu fui muito criativa, né? Desenvolvendo toda essa coisa de Copa. É, eu não passo de uma toa. Agora só para finalizar, né? Se vocês vão... Vocês vão ter que concordar comigo. Copa. Comprando o patriotismo atual. Essa Copa é para todos vocês, queridos, que compraram camisa, sutiã, calcinha, boné, calçado, toalha, capô do carro, tudo. Tudo da bandeira do Brasil. Até uns meses atrás, verde, amarelo e azul não era uma coisa muito legal para a moda. Agora você olha as vitrines, tem tipo... Tudo. Tudo do Brasil. Tudo está na moda agora. Está na moda. Isso é totalmente patriotismo que os brasileiros não têm. E agora eles estão tendo. Eles estão comprando o patriotismo atual. Então essa é para finalizar a minha sessão de acróstico da Copa. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza vocês precisam concordar em algum desses acrósticos comigo. Mas é isso. Clique em gostei, se inscreve no canal. E assista os meus últimos vídeos que estarão aqui na tela. E já retomando o recado. Sim, eu já estou de férias. E eu tinha falado que eu ia fazer um especial de férias. Só que as férias tem dois meses, né? E eu ainda prometi que em agosto eu ia fazer o VEDA novamente. Então, gente, pensa. Três meses direto fazendo muito vídeo não vai dar muito certo. Então vamos esperar um pouquinho, assim, lá para julho. Eu já começo meu especial de férias. E vamos ver como é que vai funcionar. Ai, é isso aí. Hoje é terça, tem jogo do Brasil. Um bom jogo a todos. Eu vou ficar aqui, editando meu vídeo. Beijo, tchau. 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 Tchau.